Quer ficar rico no GTA Online? Chama na página do Matheus Modder, link aqui na descrição, fale que veio do canal e adquira já a sua conta, é nóis! Fala aí galera, beleza? Guda aqui de volta com mais um vídeo pra vocês aqui no GTA 5 Online E dessa vez galera, pra mostrar aqui algumas novidades, a primeira na verdade, a primeira novidade que eu vim aqui no canal mostrar pra vocês da nova DLC que foi disponibilizada hoje no dia que eu estou gravando esse vídeo, no dia 12 de julho, a nova DLC própria de corridas Eu acabei de esquecer o nome dessa corrida, dessa corrida, acabei de esquecer o nome dessa DLC, tá? Mas possivelmente deve estar aparecendo na tela o nome da DLC E agora, logo de cara, a primeira coisa que eu vou fazer aqui com vocês pra mostrar aqui, já fazer junto, é tunar esse novo carro da DLC, cara Tem, eu acho que, sei lá, uns 3, tem uns 4 carros novos, eu não olhei muito bem ao certo Mas eu comprei esse aqui logo de cara, que é o Progon Tiros, certo? Esse carro é novo, tá? Da DLC, próprio pra corridas e tal, né? Então, vamos lá, dar aquela tunagem nele, beleza? Então vamos, vamos ver como é que é a tunagem dele Lembrando galera, que hoje, no dia que esse vídeo está saindo pra vocês, vai ter live dessa DLC Deu fazendo a cobertura, digamos assim, de todas as novidades Mostrando as novas corridas que vai ter, porque essa DLC é dedicada a corridas que tá bem bacana, inclusive Eu vou mostrar os outros carros e tunar, novas roupas que tem também e outras novidades, beleza? Então fiquem ligados aí no canal, certo? Então vamos lá então tunar, tá? Blindagem, vamos colocar no máximo, tudo no máximo Vamos ver como é que vai ficar Depois a gente vai testar esse carro em corrida pra ver como é que o monstro vai ficar, beleza? Então só vamos, véi Ó, escapamento Lembrando que esse carro aqui custa 2 milhões e meio, tá? Muito caro, cara, por incrível que pareça Você aí que tem console da nova geração ou PC Com certeza não tem o dinheiro de comprar essas novas novidades da DLC Ou até mesmo um carro ou outro O único jeito, cara, eu recomendo você ter uma conta modificada, cara Nessas horas não tem jeito É muito melhor que vocês terem que comprar cash no GTA Porque você usar o dinheiro de verdade pra comprar só o dinheiro no GTA Não é muito benefício Então é muito mais vantagem você comprar uma conta modificada Com dinheiro, level, tudo junto Do que comprar só o dinheiro no GTA Então, se caso você quiser uma conta modificada Eu recomendo aí pra vocês o Matheus Modder Tá aí na descrição o primeiro link Ele é parceiro aqui do canal Meu amigo, inclusive Então compra lá com ele se vocês precisarem E fala que vem do meu canal Que isso vai ficar com um preço bom, certo? Então vamos lá, então Buzina de palhaço Luzes Eu não ligo muito pra buzina Colocar mais o que vai mudar a diferença do carro Eu vou deixar os adesivos pra deixar a pegada de corrida dele Vou colocar todos os lados do Neon Deixa o Neon branco mesmo Estampa Ai, cara, eu prefiro do jeito que tava, hein Vai ficar essa mesmo Eu nem vou mexer na cor, não Não, vamos ver Só pra mim ver como é que é Ah, muda sim, ó, velho Eu pensei em deixar no preto Mas, pensando bem Eu vou deixar esse azul Não tem carro nenhum azul Então já tá essa cor Pra mim já tá bacana Vamos ver se Não, deixa quieta essa cor Eu gostei Essa cor tá boa pra mim Spoiler Caraca, esses spoilers são altos, hein Deixa esse que tava tá mais bonito Dispensão Último Transmissão de corrida pra ficar bom nas corridas, né O que é isso aqui? Turbos Olha só, tem uma novidade aqui, ó Rodas Agora a roda eu quero ver uma da hora De luxo Aros cromados Caraca, essa aqui ficou bolada Essa também Essa ficou mais ainda, hein Essa daqui, beleza Agora Peraí, rodas Pneus Melhorias do pneu Pneus da prova de bala Tem que colocar O máximo no pneu Vamos colocar Deixa essa cor que tava Designer no pneu, não Janelas Não, deixa do jeito que tá Beleza? Então, deixa eu só conferir Tá tudo no máximo Beleza, galera Tá tunado De performance assim Olhando não ficou tão diferente, não Mudando a roda aí e tal E eu nenhum Mas no motor já mudou Isso aqui vai dar uma diferença louca Nas corridas, cara Eu quero até ver isso daqui, velho Olha só Mano, esse carro Eu achei esse carro muito bonito E ele tem a pegada mesmo De super, de esportivo Diretamente pra corridas Então eu vou estar usando bastante Esse carro em corridas Lembrando que eu devo estar fazendo vídeos aí De skill test Pra testar os carros Comparando com os que já tinha E também Vou em live, né Eu vou testar os outros carros também E enfim, galera Lembrando aí Que fiquem ligados no canal Que eu vou trazer todas as novidades Da DLC, beleza? Então é isso então, galera A primeira que eu mostro aí pra vocês Espero que vocês tenham gostado Se gostou, deixa o like aqui pra ajudar Compartilha o vídeo Pra ajudar na divulgação Vídeo dos nossos dias Valeu, falou e Fui Fui